Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like aqui embaixo, porque é muito importante pra série continuar, velho Então vamos arrebentar o botão de gostei, mostrar que a gente é muito fera e lembrando, galera Claro que a série continua, mano, arrebenta, mano, arrebenta, mas arrebenta o botão de like aí embaixo, beleza? Bom, galera, sabe o Trevor que faz aí o papel do filho do Alan? Ele começou uma série chamada Pokémon X Legas, que mano, vai contar a história do filho do Alan, velho É bem parecido com o XY, mano, vai lá no canal dele e confere, mano, que ficou bastante legal e ele ajuda bastante aqui na minha série, velho Então vai lá e dá uma conferida, mano, se você curtiu, mano, acompanha a série dele que tá muito legal também, beleza, galera? É tipo um crossover que a gente tá fazendo, demorou, galerinha? Então eu conto com todo mundo aí embaixo com o like, velho Se inscreve no canal aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, mano Pra você não perder nenhuma novidade, mano, ativar o sininho é muito importante mesmo, galera, beleza? Então eu conto com todo mundo aí embaixo Já saiu hoje o Boruto, já saiu o Pixelmon 5.0.3 Então, mano, dá uma conferida aí no canal que é muito nóis, beleza, galerinha? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, com o like favorito Tamo junto, galera, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau Ah, eu fiquei tão feliz, a Bonnie acho que vai com a gente, mas hoje ela tinha que cuidar do ginásio, né? Ela tem que achar alguém pra ficar lá no ginásio com ela, no lugar dela, tá? Vou contar, ah, olha lá aquele Charizard dele Olha lá aquele Charizard que ele consegue mega evoluir Eu não consigo, meu único Greninja Que droga, deixa eu ver o que ele tá fazendo Então, então você, você gostou da luta com ela? Ah, então que legal Ah, você sempre exibiu que esse Charizard consegue mega evoluir aí, né? É porque eu gosto muito dele, ele é como um irmão pra mim Ah, você nunca me contou O seu Charizard foi seu primeiro Pokémon? Foi meu primeiro Pokémon, ele, eu encontrei ele numa floresta, ele tava em perigo Uma floresta? Então você não foi como todo mundo? Você não foi até o professor e pegou o seu primeiro Pokémon? Não, foi diferente Eu encontrei ele na floresta, ele tava sendo atacado Ah, que legal Ah, mas esse Charizard consegue mega evoluir ou não? Sabe uma coisa? Hum Eu tenho um Charmander Shine, sabia? Ah, você tem um Charmander? Eu sou louco por Charmander, Charizard Não, não, ele é meu, ele é meu, você não sai não Você já tem esse daí que consegue mega evoluir E eu não consigo, eu não consigo A gente já passou por muita coisa E o meu Greninja a gente não consegue mega evoluir, não consegue se unir Droga, eu acho que eu sou um fracasso como treinador Peraí, você disse o Greninja? É, o Greninja Ai, a mega evolução dele é meio diferente, você sabe disso, né? É, o meu pai me falava que ele se unia junto com o Greninja dele Era um negócio meio esquisito, mas eu nunca entendi isso Bom, você tem que entender que o Pokémon não é só força, é só treinar Ah, é o que então? É porque a gente tem que ter um laço forte com o Pokémon Por isso que eu consegui fazer o Charizard e Mega evoluir tão rápido assim Ah, mas eu já tenho, o Greninja é meu primeiro Pokémon, o Greninja passou por muita coisa junto Ah, mas a gente não consegue Parece que vocês não tem tanta ligação assim pra... Tá falando que o Greninja não tem ligação Ai, ai, calma, calma, não precisa ficar brabo Tá vendo? Você tem que ter uma ligação de coração mesmo pra... Pra ele conseguir... E como você conseguiu fazer isso com o Charizard? É, e como eu disse, ele é muito agradecido comigo quando eu salvei ele Depois disso a gente se tornou grandes amigos Ah, então eu tenho que... Ai, deixa eu falar como o Greninja sós Tá bom Ai, mano... Por que, amigo? Por que a gente não consegue? Eu sei que você quer também! Ai, que droga, eu queria saber... Me unir com ele Você não tem nenhuma dica que eu posso me unir com ele? Ai, eu não sei Você tem que convencer ele pra... Realmente vocês tem que ser um... Grandes amigos com grandes laços, entendeu? Seu pai... Disse pra mim... Porque ele... Há muito tempo eu conheci ele também Ah... O que ele disse o meu pai? O que que meu pai disse pra você? Porque você é uma pessoa que não pensa tanto, 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 tanto no amor dos pokémons O meu pai disse isso É porque você... Eu sei que você é um grande treinador pokémon Mas você tá tão ligado no poder deles E menos no coração deles Será? Sim Não, 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 não Isso é verdade, Greninja Eu sempre liguei mais pro seu poder, não pro seu coração Então... O errado Sempre fui eu Eu acho que eu te devo um pedido de desculpas, amigo Você sempre esteve comigo Eu te peguei quando era um froke ainda Eu espero que você possa me perdoar Nossa, eu sempre fiz merda Então... Ai, meu Deus do céu Eu sempre liguei pra força e não pro coração dele Ah... Eu... Eu consegui Nossa! Eu consegui Eu... Eu... Eu consegui Você... Você vira... Nossa, mas você tá um Greninja diferente Meu Deus Eu consegui virar... Você consegue me entender? Consigo Meu Deus Depois que eu pedi desculpa pra ele Eu consegui me transformar Mas... Tá meio diferente do Greninja do meu pai Eu não entendi muito bem isso Talvez isso tenha a ver com a transformação Talvez seu pai... O Nicreninja do seu pai era diferente A transformação dele Ah... Meu Deus, eu tô sentindo as mesmas emoções Eu tô sentindo tudo que o meu Greninja sente Tá vendo? Ele... Tudo que... Tudo que seu Greninja... Isso mesmo Eu pedi desculpa Meu Deus Eu não tô acreditando Era só isso Era só isso Tá vendo como Você tava pensando só no poder E não no coração dos seus pokémons? Meu Deus Ai meu Deus do céu Eu sempre fui idiota mesmo Meu Deus, agora Eu consigo Me transformar no Greninja Meu Deus Mas... Calma Calma Acho que a gente vai ter que batalhar meus socializados contra o meu Greninja Você tem certeza? Ai... Não, eu acho... Eu acho que essa transformação tá recente ainda É porque tudo que você sentir Quer dizer, tudo que seu Greninja sentir Você vai sentir também É, eu acho melhor não por enquanto Tá muito recente ainda essa transformação Mas... Meu Deus do céu Eu não tô acreditando nisso Se eu conseguir me transformar no Greninja Meu Deus Como que é o nome dessa transformação? Do meu pai era Ash Greninja Sim Eu tenho que pensar num nome Mas que legal Meu Deus do céu Ai... Por que que eu voltei ao normal já? Hum... Porque você tem que treinar sua transformação mais Ai, mas que legal Eu consegui virar o Greninja Eu tô muito feliz Eu te peço desculpa de novo Porque eu sempre liguei mais pro seu poder E não pra você Você sempre esteve comigo Até quando a equipe Rocket chegou pra... Pra roubar a bolsa de mim Roubar o meu Pikachu Sempre Ai, eu tô muito feliz Eu nem acredito nisso Tá vendo? Agora você sente que eu sinto também Né? Ai, eu nem acredito nisso Como que... Ai, que coisa... Se eu conseguisse Me transformar no Greninja Contra o Mewtwo Talvez Seria mais fácil Sim Derrotá-lo Pera aí Você derrotou com o Mewtwo O Mewtwo? É Foi com o meu Mewtwo mesmo Sério? Sim Falar no meu Mewtwo A gente tá indo Uma jornada agora Eu acho que é muito arriscado isso Só com o Pokémon Acho que eu vou pegar mais um Sim, pega um lá Ai, meu Deus do céu Mas qual pegar? Os meus Pokémons Tão tudo na região de canto Onde meu pai tá Que eu deixei lá no meu pai Você não tem nenhum aí? Ai, eu tenho Mas é lendário Ah, é verdade Você tem muito Pokémon lendário, né? Ai, eu vou levar o Gengar Ai, o Bulbassaur também Vai Eu vou deixar o Mewtwo O Mewtwo O Mewtwo Tudo eles aí Que eu não posso utilizar Aqui Se alguém ver Você tem noção Quanto isso seria passado Na televisão? Ia ser muito E aí E tem uma equipe Que sempre fica atrás, né? Desses Pokémons Ai, essa Acho que você já ouviu falar Da equipe Flary A equipe Flary, né? Ai, eu odeio eles Tá, tudo bem Então vamos lá buscar Então a Bonnie Que agora a gente precisa Ir pra nossa jornada Que Ah, eu nem acredito nisso Eu consegui transformar no Green Ninja Ah, eu não te apresentei ele Ah, é Olha quem vai com a gente Oh, oi, oi Que que é isso? O que foi? É meu Gengar Ele é um fantasma Ele é Ele me ajudou muito Na batalha contra o Mewtwo também Vai, Gengar Dá uma lambida nele Vai, 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 Gengar Vai, Gengar Vai, não quis Vai, Gengar Dá uma lambida na dele, vai Ele não quer Ai, laveu, laveu Ai, que nojo Ai, meu Deus do céu Esse daqui também é a Bubassauro Eu peguei na minha segunda jornada Agora que eu comecei Deixa eu ver Ai, que bonitinho, Bubassauro Vem cá, Bubassauro Ele não gostou de mim, eu acho Eu acho que ele gostou sim Tá Eu tenho que ir lá no ginásio da Bônica Eu tenho que falar com o Professor Carvalho Vou falar pra ele me enviar o meu Charmander Vamos lá Você conhece o Professor Carvalho? Sim, todos os meus pokémons Todos estão lá no laboratório dele Nossa, eu preciso falar com ele também Ele é muito legal Tá, vamos lá Que eu preciso pegar meu Charmander Eu precisava de um pokémon que voasse Ai, meu Deus do céu Tá, vamos lá no ginásio da Bônica Vamos pegar ela pra ela ir na jornada com a gente E vamos pra nossa terceira em si Eu nem tô acreditando nisso Ai, meu Deus do céu Eu consigo me transformar no Green Ninja Ai, eu tô muito feliz com isso Tchau 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 Tchau